Uma ação de encher os olhos, entidades cooperadas do Piauí criaram a campanha Síndrome de Dal Copere, explicando melhor. Os taxistas de Teresina vão destinar parte do valor das corridas para pai. Legal, né? Vamos conferir como vai ser. Ajudar o próximo faz muito bem e para comemorar o mês das crianças, durante todo o mês de outubro acontecerá a campanha Síndrome de Dal Copere, lançada pelo Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, ligado ao Sistema S, em parceria com as cooperativas de taxa de Teresina. Vamos arrecadar parte, um percentual de cada corrida para a gente destinar as crianças com Síndrome de Dal. E a gente escolheu então essa instituição conceituada, que já tem mais de 50 anos aqui no estado do Piauí, no intuito da gente poder fazer essa parceria, uma prestação de serviço. Sabemos que um dos princípios do cooperativismo é a sua prestação de serviço para com a comunidade. E pensando nisso, a gente resolveu então prestigiar essas crianças tão carentes. Os taxistas vão destinar uma porcentagem das corridas para a instituição, que atende autistas e pessoas com Síndrome de Dal e outras deficiências. Um projeto que pode ser, daqui para frente, colocado permanente. Por enquanto ele é experimental, a gente está fazendo o SESCOP, a OCB entra com a parte de divulgação, a mídia, a gente entra com arrecadação. Vamos pegar parte das nossas corridas, dividir e entregar a instituição. A primeira que a gente escolheu foi a PAI. Quatro cooperativas da capital se reuniram neste ato de solidariedade. O valor arrecadado e que será doado à PAI vai ser revertido para melhorar ainda mais o atendimento dos mais de 600 assistidos nas cinco unidades de Teresina. Há mais de 50 anos, a PAI atende pessoas com diferentes tipos de deficiência. A instituição, que se mantém por meio de doações, comemorou a parceria da SESCOP com as cooperativas. Hoje, a PAI de Teresina tem quatro casas de atendimento e a nossa sede aqui na Pissarra. Atendemos, em média, quase 600 pessoas por mês. Então, temos três centros administrados em parceria com a SESCOP, através da Prefeitura Municipal. Temos uma escola, que é um anexo nosso também aqui da PAI de Teresina, que funciona a escola dos deficientes auditivos e a nossa sede aqui na Pissarra. Temos escola e clínica funcionando o dia inteiro, de segunda a sexta. A campanha acontece de 1º a 31 de outubro e a entrega do recurso arrecadado será feita durante uma solenidade.